Como todos nós viemos de fora, se tornar um funcionário público é uma grande conquista, uma grande felicidade. Pois eu pude começar a ter coisas que eu não tinha. Eu comecei a ter estabilidade, eu pude comprar uma casa, pude controlar a minha vida financeira e também aprender muito sobre a segurança pública municipal. Mas eu sempre gostei mais de dar aula de reforço e alfabetizar aquelas crianças que não são alfabetizadas na idade correta. Às vezes vieram de outros estados, tem 13, 14 anos e não aprenderam. E eu gosto, sabe? E você vê a gratidão desses jovens depois. Ah, tia Carla que me ensinou. Assim como eles têm pelos outros professores. Porque todos nós transformamos vidas, né? Todos os dias. Tenho muito orgulho de ser funcionária pública. O sentimento que eu tenho hoje é de gratidão e satisfação. Gratidão à Prefeitura de Goiânia por ter me proporcionado todas essas oportunidades e satisfação pelo trabalho que eu venho desempenhando. Eu acho que é de suma importante para a população, principalmente nesse momento, né? Um momento muito difícil. Tenho orgulho do que faço. Faço por amor e sou servidora pública. Levanto a bandeira, tento dar o melhor de mim, tento me superar a cada dia e estou aqui para servir a população. Nesses 11 anos, eu tenho aprendido muito com a CEINFRA, com a Prefeitura, com os servidores também. É uma parceria porque aqui você sabe que é um conjunto de pessoas. Então, aqui, nosso serviço começou como setor de placas e painéis, mas hoje se estendeu para toda a área da Prefeitura. As necessidades da cidade. O principal foco é servir à sociedade. Essa é a nossa alegria. Eu enfrentava ônibus, né? Na época, quatro crianças sabem que não é fácil, né? Eu saí de Senador Canedo para o Novo Horizonte, todos os dias. E teve um dia que o ônibus pegou fogo. Eu indo para o serviço, o ônibus pegou fogo, todo mundo pulou e eu fiquei a última a sair. Sim, aí eu cheguei no serviço, toda machucada assim, né? Que eu tentei passar na... naqueles negócios do ônibus na grade. Aí falei para o meu chefe, mostrei o rosto que estava no meu corpo, aí ele pegou, arrumou um testado para mim, arrumou um médico na creche. E nesse dia marcou, né? Porque é um dia assim que fica mais marcado para a gente. Tudo que eu tenho é através da comunidade. Se eu tenho minha casa, meus filhos formados, meu carro, tudo através daqui. O pessoal tem o estereótipo de servidor público, que servidor público não está bravo, entendeu? Isso é um estereótipo mesmo. Porque assim, servidor público trabalha e trabalha muito. Por quê? Eu, pessoalmente, chego aqui sete e pouquinho, oito horas, tem hora para chegar. Para sair, não. A gente não tem hora para sair. Principalmente a área que nós estamos hoje, né? Que é a questão de gestão de folha. E a gente fiscaliza aí o cumprimento das normas ambientais, né? A preservação, tanto da arborização, dos parques, das unidades de conservação, perturbação do sossego público, né? Com poluição sonora, lançamento de água contaminada ao logrador público, aos custos hídricos. Então, tudo isso aí é o nosso trabalho, já há 21 anos. O que me veio na cabeça, principalmente, foi que um dia eu estava no começo da Goiás e apareceu uma carreta ali. E eu fui conversar com ele, falei assim, meu senhor, o senhor não pode estar transitando nesse horário aqui. Falei assim, ah, gente, eu estou perdido aqui. Eu tenho que sair para sair da BR-060. Falei, meu pai. Aí eu peguei, falei assim, eu vou guiar o senhor, o senhor me segue. Eu peguei a moto da SMM, peguei, fui conduzindo ele até pegar o rumo dele, para ele pegar a BR. Ele me agradeceu demais, né? Então, é uma lembrança que eu fiquei muito satisfeito de fazer aquilo para ele, né? Ele me agradeceu. São várias histórias. Essa me lembrei, assim. Então, em nome da prefeitura, a gente procura fazer o melhor, né? No dia a dia aí, no nosso trabalho. Gosto muito do que eu faço aqui. Gosto muito do que eu faço aqui.